Reparcel, olha, você tá sem dinheiro, você precisa fazer um capital rápido, você tá aí com linha de carta de celular, você compra. Recebeu a carta de celular, não quer ficar com o celular, apesar de ser muito útil, vem pra cá, liga pra gente, compramos, pagamos a vista. Mas tem um bom negócio, você tem uma linha convencional e precisa de dinheiro, você não vai ficar sem telefone, né? A pessoa não fica. Não fica sem telefone, vai vender pra gente, pagamos a vista, você fez o seu capital, você vai comprar uma outra linha telefone, vai pagar em até 24 vezes. E pronto, você vai ter o dinheiro ali à vista e depois você financia a parcela o quanto você quer e tem sempre uma boa dica pra você. Agora, carta de celular, linha de celular, você também divide? O celular vendemos em até 10 parcelas fixas, compramos o seu celular, pagamos a vista. É por isso que aqui você faz um super negócio na hora de comprar ou trocar o seu celular. Quer ver um exemplo? Vem desse lado aqui, Alcior. Aqui você tem tudo o que você procura, tem todas as marcas? Todas as marcas, todos os acessórios. E além disso, tem assistência técnica com garantia, né? Agora estamos prestando serviço na assistência técnica com garantia de 3 meses de qualquer conserto. Olha só que legal. E tem uma promoção pra você que ainda não tem celular, seu primeiro celular? Então tá, um PT 550, já com linha? Já com linha, São Paulo, capital. Quanto você vai fazer? Sai daqui falando, pagando 10 parcelas fixas de 276 reais. Já foi caro o celular, né? Agora com esse preço, hein, Alcior? Agora não tem quem não quer. Só não tem quem não quer, é verdade. Ou quem já tem, vem aqui, troca, pega um aparelho menor, né? Mais sofisticado. Aparelhos e acessórios. Vem pra cá que a gente tem. Tem de tudo. Então vem, aproveita. A promoção pra você é até sexta. Funciona de segunda a sexta, das 8h30 até as 19h30. Sábado tá aberto até as 18h. E domingo também, até que horário? Até as 13h. Não fechamos. Não fecha. Tem estacionamento, tem tranquilidade, fica na rua Cristiano Viana 297. Dois telefones. 852-3500 ou então 3061-9998. Tá vendo? O que não falta aqui é telefone. Vem aí.